Moisés entra na tenda, sai da tenda, entra na tenda, sai da tenda, aí ele vai fazer uma petição a Deus e vai dizer Senhor, se possível for, vem conosco, não nos deixe caminhar sem a tua presença, que Deus havia dito a Moisés Moisés, eu vou enviar o meu anjo para guiar vocês, eu não vou matar o povo, mas vou enviar o meu anjo para guiar vocês, tá bom? Então, o meu anjo vai com vocês, aí Moisés entra na tenda e fala Senhor, vem com a gente, não manda anjo não, que a tua presença venha nos acompanhar, por quê? Porque não há razão para caminhar nessa terra, se a tua presença não for conosco, caminha conosco Senhor, Moisés está pedindo a presença de Deus no meio do povo, porque não há razão para fazer nada, não há razão para fazer qualquer coisa, se a presença do Senhor não estiver em nosso meio, tem muita gente que está cantando, mas já está cantando sem presença, tem muita gente que está pregando, está pregando sem presença, tem muita gente que está caminhando na igreja, mas está caminhando sem presença, tem até gente que está envolvido com a obra de Deus, mas não se envolve mais com o dono da obra, por quê? Perdeu a presença, perdeu a graça, não deixe a presença de Deus sair da tua vida, melhor do que fazer qualquer coisa, é fazer com a presença, melhor do que cantar, é cantar com a presença, pregar com a presença, tocar com a presença, viver com a presença, caminhar com a presença, não se afasta dessa presença, melhor do que se envolver com Deus que habita na obra, é se envolver, melhor do que se envolver com a obra, é com Deus que habita na obra, melhor do que se envolver com as coisas desse mundo, é se envolver com Deus que habita no meio, então não perca a presença não há razão pra você ficar em nenhum lugar que a presença de Deus não esteja não permaneça em lugares que a presença de Deus não esteja lá não vá pra lugares que não há mais liberdade da presença de Deus só fique aonde ficar a presença só caminha aonde estiver a presença só esteja aonde a presença estiver como assim pastor? ué, as vezes tem certos lugares aonde a conversa não é uma conversa que atrai a presença aonde um papo é um papo escarnecedor é um papo que vai me levar pra longe de Deus pega tuas coisas e se afasta porque se a presença de Deus não está ali não tem motivo pra você ficar só fica em lugares que a presença de Deus está sabe? as vezes você entra em certos ambientes você percebe que o ambiente está pesado que Deus está longe dali se Deus não está ali pega tuas coisas vai embora fica não só fica aonde a presença de Deus está ah, mas Deus está em todos os lugares espera, espera, espera Deus está em todos os lugares porque Ele é uniciente, unipresente mas Deus não se manifesta em todos os lugares não é em qualquer lugar que Deus se manifesta não fique em lugares que Deus não está Deus está em todos os lugares 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 Deus está em todos os lugares